E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra fazer mais um review de bíblias da Plenitude Distribuidora. Como você sabe, a gente sempre tem novidades, a gente sempre tá imprimindo produtos novos e não param de chegar produtos aqui. Então a gente tem muita bíblia, muita opção de bíblia. Eu quero te mostrar aqui essas 12 capas novas de bíblias que chegaram. Elas chegaram na versão NVI, na versão ACF e na versão King James. Então olha só que lindas que ficaram essas bíblias. Essas três que eu vou mostrar aqui pra você primeiramente, eu vou mostrar as capas, tá? Vou falar do que ela tem e depois eu mostro elas por dentro, que elas são iguais por dentro, tá? Então essas daqui são na versão King James, olha essa capa que linda. Em um versículo atrás, João 1.4, nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Olha só, que linda. Essa outra capa aqui também, mais retrô, mais vintage, tá vendo só? Olha só que legal. E nós temos essa daqui também, com João 3.16 aí no meio escrito na bíblia. Tá vendo aí, ó? Então essas três capas King James. Nós temos também as capas NVI. Vou mostrar pra vocês aqui as NVI que nós temos. Então nós temos essa capa aqui linda, com 1 João 4.19 atrás. Olha que capa linda, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então tá aí, ó. Essa daqui também. Lucas 12.27 ao 28 atrás. Linda a capa. Nós temos essa daqui que é o farol, pra você que vai fazer evangelismo. Então tem Salmo 119 atrás. Linda, linda, linda. Tá aí. Nós temos essa daqui também, capa de leão, que o pessoal gosta muito, com o Apocalipse 5.5 atrás. Então dos anciãos me disse, não chore, e eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Todas essas versões NVI. O que essas bíblias têm? Elas têm capa dura, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, mais perto aqui, ó. Elas têm fitilho pra marcação dos textos. Então todas essas bíblias aqui que nós fizemos, vou mostrar aqui pra vocês. Elas têm fitilho. Então, geralmente as bíblias que têm um preço mais acessível, não vêm fitilho. Mas essa nós fizemos questão de colocar os fitilhos, tá vendo só? Por quê? Porque isso vai facilitar muito sua leitura, pra você marcar o texto que você tá lendo. Então tem aqui o fitilho, tá? Ela tem um papel, a cor dele não é branco, ele é mais puxado pro cinza, então ele é muito confortável pra leitura. É de excelente qualidade, então você vai ter uma bíblia aí com um papel muito bom. E olha só, vou mostrar, vou dar um close no texto pra vocês aí, pra vocês verem que letra boa, tá vendo só? É uma letra considerada normal, mas ela é muito boa, porque esse miolo é maior. Esse miolo tem mais de 900 páginas, então garante um bom tamanho de letra, tá vendo só? Então você não vai ter dificuldade pra leitura. E a gente tem também aqui as capas, vou mostrar pra vocês, que são as capas ACF também, olha só. Linda. Olha aí, ó. Olha essa de leão aqui também, que coisa mais linda. Olha aí, top demais, tudo isso muito barato. E essa daqui também, que as mulheres gostam bastante, olha só de buquê, com Mateus 6, do 9 ao 13 atrás. Olha aí, que coisa mais linda. E essas bíblias estão com preço muito acessível. Sabe por que nós fazemos bíblias com preço acessível? Porque as pessoas precisam ter um acesso facilitado à Bíblia e à Palavra de Deus. Hoje, essas bíblias em abril de 2024, quando esse review tá sendo gravado, elas estão saindo no nosso site à vista por R$19,90. E no atacado, hoje, você paga nessas bíblias apenas R$14,90, agora em abril de 2024. E esse preço deve permanecer pelos próximos três meses. Então, se eu fosse você, eu corria, aproveitava, fazia sua compra. Acesse aí, plenitudedistribuidora.com.br ou ainda, plenitudeatacado.com.br. Você pode comprar por atacado com CPF, com CNPJ, existe um valor mínimo pra compra. Mas corre lá, aproveita as nossas condições, temos uma equipe aqui te esperando, tá bom? Deus te abençoe.